Fala, turminha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não, isso não é live de teste. Não entendi. Deixa eu só mandar aqui no link dos grupos aqui. Deixa eu só... Deixa eu pegar aqui... Não, turminha. Acabou que mudou o horário hoje. Não, turminha. Não, turminha. Não, turminha. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Gente, nós vamos começar às 15 horas, ok? Enquanto isso, aproveite aí para chamar os amigos, a galera do WhatsApp, para a gente poder começar aqui a nossa aula. O Edgar quer ficar milionário. Esse Edgar é bom mesmo, hein? Obrigado. 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 Muito bom. Aldo, você sabe que quem pergunta sempre tem aquela resposta maravilhosa. Então, aproveite aí para participar. Esperar mais três minutinhos para a gente poder começar no horário, tá bom? Hoje nós tivemos que fazer a live aqui num horário diferente. Eu acabei tendo um compromisso hoje, geralmente a live é às nove e meia. Então... Obrigado. 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 O Ângelo está perguntando, aluguel é do blog ou eu posso fazer por cidade? Quando a pessoa aluga, é todo o site? Ângelo, vamos lá, meu amigo. Seguinte, nós temos essas duas possibilidades. Nós temos a possibilidade de você alugar apenas uma página ou você alugar todo o blog. A ideia é que você alugue todo o blog, tá? Eu acredito assim, a não ser que você encontre um público com muita resistência, você aluga uma página avulsa. Mas a ideia é você alugar todo o blog, tá? Você fala, cara, esse blog é seu, né? Então, é como se fosse um Airbnb. Um Airbnb não tem aqueles aluguéis onde a pessoa fala assim, aluga somente um quarto. Às vezes a pessoa tem uma casa toda, mas ela resolveu, a casa dela é tão grande que ela aluga somente um quarto. Beleza. Isso é uma modalidade. Mas tem aquelas pessoas que alugam o quarto todo. Ok? Ok? Então, eu iria tentar primeiro alugar o site todo. Flávio, aborda a parte de tráfego pago para essa área de aluguel de blogs? Lembro que começou alguma coisa há tempos atrás na mentoria. Nós não vamos abordar tráfego pago aqui, tá, o Sávio? Porque essa parte de tráfego pago, primeiro que não vai dar tempo e segundo que você vai ter que testar bastante. Ninguém está pesquisando no Google sobre aluguel de blogs, né? Então, é lógico, mas você tem outras formas de anunciar. Ok? Mas se for o caso, a gente faz uma aula lá nas mentorias da Escola Ninja WP sobre tráfego pago para aluguel de blogs. Flávio, já vou mandar minha dúvida. Qual é a melhor maneira de prospectar esse serviço? Nós vamos falar daqui a pouco. Edgar, precisa gerar tráfego nos blogs antes de prospectar clientes para aluguel para poder gerar? Legal essa dúvida, tá? Pessoal, essa dúvida do Edgar aqui é muito interessante. Eu preciso ter um blog já com tráfego para alugar ele? Então, essa pergunta, ela é tão maliciosa que se você entrar na paranoia, você não faz nada. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer uma pequena alusão a um ponto comercial para a venda, para abrir uma lanchonete. Então, o Edgar resolveu abrir uma lanchonete. Aí, o Edgar chegou na imobiliária e tudo mais e falou, olha, seguinte, eu quero abrir uma lanchonete naquela rua, naquele espaço. E o Edgar fala assim, tá, mas tem um detalhe, eu só vou alugar ela quando eu, eu só vou começar a te pagar quando eu começar a receber. Nada mais justo, afinal de contas. Primeiro eu ganho, depois eu te pago. Você deixa eu montar minha estrutura lá e quando eu começar a ganhar dinheiro, eu começo a pagar o aluguel? Isso, alugar alguma coisa, inclusive uma loja comercial. Eu vou abrir uma empresa, vou abrir, porque a escola nem já abriu, eu chego para a imobiliária e falo, olha, eu estou precisando de um lugar para abrir um escritório. A gente vai ganhar dinheiro. Então, deixa eu ganhar dinheiro primeiro, deixa eu ter um lugar para trabalhar, deixa eu ganhar dinheiro, depois eu pago você? Ou seja, já respondendo essa dúvida, você não precisa ter tráfego para alugar. Você pode alugar sem tráfego, do mesmo jeito que uma lanchonete vai ter que alugar sem ter clientes. Ela não tem garantia que ela vai vender o sanduíche dela. Como uma pizzaria não vai ter garantia de que vai ficar lotado. Talvez ele vai passar o ano todo ali com aqueles gatos pingados. Não vai ter garantia. Só que no digital, você tem uma coisa que no físico você não tem, que é a amplitude. O digital, você tem alcance, você tem escala. Coisa que no físico você não tem tanto. Não dá para você colocar um milhão de pessoas no passeio para comer uma pizza. Você está me entendendo? Então, eu vejo que algumas pessoas batem nessa tecla. E aí, a gente vai conversar bastante sobre isso aqui, tá, gente? Que é a armadilha de você começar esse negócio. Tranquilo? Aguenta as pontas aí que a gente vai falar disso. Olha o Denis aí, ó. Já trabalho com aluguel de blogs. Denis, depois coloca para a galera aí quantos clientes você já tem e tudo mais, ok? Turma, então vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Conselho Intergaláctico dos Alugadores de Start. Esse é o nosso conselho. Hoje nós estamos aqui reunidos para a gente discutir um assunto importante, que é como prospectar esses clientes. O que nós temos que fazer para prospectar esses clientes? Qual é a abordagem que nós temos que ter? E como nós vamos chegar a esses clientes, ok? Então, vamos lá. Quem tiver dúvidas aí sobre este tema, coloca nos comentários que a gente vai responder. Então, para a gente começar essa aula, eu gostaria de apresentar um estudo de caso para vocês que eu vi hoje. Peguei hoje aqui para a gente já poder começar a nossa live, ok? Então, vamos lá. Estudo de caso. Então, deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela. Turma, esse é o que é o nosso estudo de caso, ok? Intermedia. Intermedia é o nome de uma empresa que desenvolveu um novo conceito de criar portal de notícia. É um novo conceito. E que conceito que é esse? Basicamente, aqui nós temos um portal de notícia, que pode ser um classificado, pode ser várias coisas, ok? Mas, basicamente, o que importa para nós é o seguinte. É isso aqui, ó. Esse preço aqui. Ou seja, R$ 89,00 por mês é o plano mais básico que eles têm. Depois é R$ 119,00, depois é R$ 229,00. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que alguém iria querer pagar R$ 89,00 para ter um site de notícia? Eu já quero passar a bola para vocês. Por que alguém iria querer pagar R$ 89,00 por mês para ter um site de notícia? Comenta aí para mim. Coloca nos comentários aí. Coloca aí. R$ 89,00 por mês para você ter o seu próprio site de notícias. Ao vivo. E nesse site de notícias está incluso hospedagem, e-mail, certificado e domínio próprio. Então, eles pagam para o site ficar online 24 horas por dia. O valor está bom. R$ 89,00. E o layout é bonito, cara. O layout é bonito. Vamos ver a demonstração aqui, ó. O layout é bonito, ó. Ah, pior que não tem demonstração. Beleza. Vou pegar os clientes aqui. Vamos ver aqui, ó. Portal de notícias. Vamos lá. Une igrejas. Une igrejas. Vamos ver se está usando o layout deles ainda. Acho que sim. Olha aí, ó. Um portal de notícias maravilhoso. Olha lá, ó. Intermedium. Aqui, ó. Um anúnciozinho aqui do Google Adsense. E etc. Então, ou seja, essa empresa, de fato, pagou para ter um portal de notícias. E o fato, pessoal, aqui é o seguinte. Por que o cliente paga R$ 89,00 por mês ou R$ 119,00 por mês? Muito simples. O cliente não quer ter dor de cabeça. Ele não quer pagar caro. Ele quer pagar barato. Ele quer sentir que ele está no controle. Ele quer sentir que ele tirou vantagem, que ele teve vantagem na transação. Mas olha que interessante. R$ 119,00 por mês, para que eles acham que o Clávio é o prostituto do WordPress? São R$ 2.388,00 no ano. Mas esse site não é do cliente. Esse site não é dessa empresa. Esse portal de notícias é alugado. É isso mesmo. Esse portal de notícias é alugado. Se essa empresa parar de pagar, ela para de quê? O site sai do ar. Vamos ver quantas visitas esse site recebe? Vamos ver. Vocês sabem que aqui a gente faz ao vivo, né? Vocês sabem que aqui a gente faz ao vivo. Tem PowerPoint, tudo mais. Se der erro, deu erro, né? Vamos lá. Olha aqui. 2 mil visitas. Muito bom. Não está ruim. Não está ruim. Então, o camarada está pagando R$ 89,00 ali. Se a gente pegar... Vamos pegar outro site aqui. Vamos ver se eles têm um cliente que recebe uma visita maior. Vamos ver aqui. Bíblia Manoescrita. Vamos ver. Olha aí. Bíblia Manoescrita do mesmo grupo. Uma igreja, Bíblia Manoescrita. Um outro domínio, o mesmo site. Vamos ver quando vocês viram? É a mesma coisa, né? Está no mesmo grupo. Vamos ver. Vamos ver. Isso aqui até pouquinho. Beleza? Alex. O Alex está perguntando aqui. Estou tentando entender a lógica para o cara querer ter um site assim. Alex, você tem que ter a mente aberta, cara. Se você tiver a mente fechada, você não vai entender, vai ficar puto para caramba e não vai entender. Mas, galerinha, voltando aqui ao B.O. Seguinte. O que esse cara fez? Ele criou um template de site de notícia que não é o WordPress e começou e começou a alugar. Ou seja, ele vende uma mensalidade, o site aquele ali e pronto. E olha para você ver uma coisa. Vamos pegar aqui os números deles. Cadê? Vamos pegar aqui para vocês verem. Cadê? Blá, blá, blá. Vamos ver aqui. No celular, eles mostram que eles têm mais de 3 mil clientes. Algum lugar aqui. Vamos ver se mostra esse número. Algum lugar aqui eles mostram. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. É. Enfim. Então, vamos lá. Aqui no site deles, eles falam que eles têm mais de 3 mil clientes. 3 mil vezes 89 reais. Gente, olha isso aqui. Se eles tiverem 3 mil clientes como eles dizem que têm, eles têm mensalmente 267 mil reais. E aí eu já quero chegar assim, regaçama. Se você não ganha 267 mil reais por mês, você não tem know-how nenhum para questionar o resultado dos caras. Beleza? Então, se você vem, tipo assim, vem aquelas pessoas céticas. Isso é prostituição. Isso é aqui. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Vem essas pessoas que não pensam. Só vem falar merda. A pergunta que eu te faço é, você ganha 267 mil reais por mês? você não ganha, né? Então, se você não ganha, eu acredito que eu consigo te ajudar com o conhecimento que eu tenho. Agora, se você ganha 500 mil reais por mês fazendo aí seu site com Elementor, com JetEngine e do jeito que você quiser, parabéns. Parabéns. Você está no caminho certo. Para quem faz 500 mil, faz um milhão. para quem faz um milhão, faz 10. Beleza? Agora, se você não faz nem isso aqui por mês, meu amigo, vamos calçar a sandalinha da humildade e vamos escutar o que o tio tem aqui para dizer, porque o tio pode desbloquear a chavinha. Tranquilo? Então, vamos ver aqui. Primeira coisa, por que alugar um site? Vamos ser básicos. Primeiro, por que alguns alugam isso aqui? Por que alguns alugam? Talvez pelo recurso que tem. Vamos lá. Vamos pegar o bloco de notas aqui, viu, gente? Nós vamos entrar na parte de prospecção aqui, viu? Por que alguns alugam? Aqui está... Vou botar uma coisa na tela. Espera aí. Isso. Recurso, preço, facilidade. Ok? Olha aí, vocês estão vendo, não é? Por que uma pessoa alugaria um site? Chegar mais rápido nos meus resultados, beleza? Por isso que uma pessoa aluga um site. Gente, vamos lá. Cadê aqui o preço, gente? Eita, eita lasqueira. Vamos lá, cadê o preço, meu filho? Só quero o preço. R$ 89,00. R$ 89,00, o risco é muito baixo. Então, fala, cara, vou pagar R$ 89,00, vou ter meu portal de notícia e vou começar a fazer minha grana aqui, que é barato. agora, se você chega para o cliente e fala com ele que isso vai custar R$ 4.000,00, pode ser que você perdeu o cliente. Cláudio, você é o prostituidor do orro de pressa. Se esse é o nome que você quiser me dar, eu aceito, tá? Eu sou o Cafetão, beleza? Prazer, meu nome é Cafetão. Cafetão WP, esse é o nome que você quer me dar? Tranquilo. Escuta, então, a partir de agora, eu sou o Cafetão WP, R$ 89,00, você vai cobrar R$ 4.000,00 do cara para fazer um site? Ele não vai pagar. São poucos que pagam, são poucos, não são todos que vão pagar R$ 4.000,00. Cláudio, mas os poucos que pagam, beleza? Tranquilo. Então, continua fazendo isso. Com R$ 89,00, Cláudio, o que eu vou fazer com R$ 89,00, meu amigo? R$ 89,00, eu não pago nem minha conta de luz. Então, meu amigo e minha amiga, é o seguinte, é porque tu faltou, tu faltou da aula da tia Ana de matemática, não é R$ 89,00, é R$ 89,00 um cliente, um cliente, um, umzinho, umzinho, você chega para o cliente e fala, cara, eu tenho aqui um portal de notícia, você quer alugar? R$ 89,00, beleza? Beleza. Ah, eu quero, barato, subi. Ok? Legal. Aí, você vai para o segundo cliente, você vai para o terceiro cliente, para o quarto cliente, para o quinto cliente, quando chegar no décimo, você tem, basicamente, R$ 899,00. Beleza, mas R$ 899,00 não paga minhas contas, meu amigo, quem faz R$ 899,00, alugando, isso aqui, não é criar site, o jogo aqui, não é criar site, o jogo aqui, é você multiplicar, o site já está pronto, esse portal de notícias já está pronto, essa empresa não gasta um minuto do tempo dela customizando, quem faz tudo é o cliente, quem faz tudo aqui é o cliente, ou seja, R$ 89,00 aqui é no piloto automático, o cliente entra, recebe o site dele, você coloca lá sua logo, e pá, 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 toma, claro, eu virei um X, não, meu amigo, você não virou um X, porque o X é um criador de site, e aí, beleza, o que isso tem a ver com a gente então? Isso tem a ver com o poder da escala, o poder da escala, você para de vender um projeto unitário e começa a vender projetos para grandes públicos, e aqui eu já quero dar um insight para vocês, olha para vocês verem aqui, gente, ó, ele não vende para todo mundo, ele vende para quem? Guia comercial, portal de notícia, site de igreja e site de imobiliária, cara, pensa comigo, os caras vendem para a igreja, só aí já é um puta de um público gigante, só parte da igreja já era um único público, e aí falou, cara, eu sou especializado em casa para a igreja, e portal de notícia, acabou, pronto, beleza, vai ter gente que vai pegar o plano de 89, vai ter gente que vai pegar o plano de 229, e aí agora a gente entra aqui no nosso rolê, quantidade está no menu, 2.600 clientes, isso aí, vamos pegar aqui, 2.600 clientes, o Reinaldo colocou ali, 2.600 clientes vezes 89, então beleza, então, esse aí é o ganho que eles têm mensal, eles ganham 231 mil reais mensal, ok? Ok, então ótimo, beleza, agora, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que no modelo padrão que a gente vive hoje, você tem que ter um alto custo para produzir um site, o custo é mais alto, 4 mil reais, é a média que vocês já falaram na aula passada, tá? 4 mil reais, só que vocês falaram comigo que nem todos os meses tem cliente, tem mês que não tem cliente, agora pensa comigo, se você começa a alugar sites por, se você começa a alugar sites por 199 reais, cara, se você começa a alugar sites, vamos pegar que você pegou um site de igreja, você pegou o nicho de igreja, beleza? nicho de igreja, 199 reais, você chegou lá para a igreja e falou, cara, eu tenho um site especializado em igreja, tem tudo que você precisa, todos os recursos, tá aqui, custa 199 reais, o que que tá incluído? Produção de artigo, tem glossário da igreja, tem bíblia online, tem, tudo que você imaginar tem lá, 199 reais por mês, quantas igrejas tem no seu bairro? a agenda de culto, tem tudo lá, quantas igrejas tem no seu bairro? Você acha que uma igreja tem condição de alugar um site na sua mão por... Você acha que uma igreja tem condição de alugar com você 199 reais? Barato, né? Então... Pera aí, só um minutinho. 199 reais por uma igreja. Cara, 199 reais por uma igreja é de graça. Só no seu bairro, talvez na sua rua, tenha três igrejas. Olha só, minha tela do WhatsApp, o que eu estou mandando aqui, tem alguém da live conversando comigo aqui, mandando print, ô meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gente, estou ficando doido, estou ficando doido. Ai, ai, ai. Então, beleza. Agora, vamos pensar aqui comigo. o Cafetão WP está falando. O Cafetão WP está falando e o Cafetão WP vai falar. Vamos pegar aqui no ano. No ano, no ano, eu vou chutar. Se você consegue um a dois clientes no mês pagando 4 mil reais, vamos pegar aqui, olha o Cafetão falando. Dois clientes, dois vezes 12, tá? 24 vezes 4 mil, 96 mil, beleza? 96 mil, dividido por dois, 48. Ou seja, no seu ano todo, no seu ano todo, com muita sorte, fé em Deus, você vai ganhar 48 mil. Claro, não era 96, era, mas eu tenho que dividir por dois, porque você não vai entregar em 20 dias, né? Eu sei disso. Então, vamos colocar 96 mil no seu ano todo, com muita sorte e fé em Deus, você vai bater 96 mil. Vai ter gente que vai bater, vai ter gente que vai bater 100, 150, 200, 150 e por aí vai. Vai ter gente que vai ficar nisso aqui, ó, no ano todo, 20 mil. E são esses, essa galerinha dos 20 mil que vai falar que eu sou o Cafetão do WP. Ok? Beleza? Então, o que que acontece? Agora, vamos imaginar, por que que você só vai conseguir esse valor aqui? Pelo seguinte, você tem um custo alto, alto de cliente, você tem um custo alto, ok? Esse custo alto que você tem vai fazer com que nem todo mundo feche com você. Agora, vamos imaginar que você comece a alugar um site por 299 e que você consiga três clientes no mês. 299 vezes 3 vezes 12. Peraí, 299, né, que é o valor da finalidade, vezes 3. Ou seja, no mês, você vai ter isso, vezes 12, né, você vai ter 10.764. Isso com três clientes. Você fala, pô, Flávio, mais 10.774 é pouco. Cara, por mês. Você vai ter todo mês aquilo e aquilo só vai crescendo, 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 crescendo. Agora, se você consegue cinco clientes, 299 vezes 5 dividido por 100. Opa. 17 mil. Beleza. Então, essa parte eu queria para nivelar todo mundo. Beleza? Então, algumas pessoas ficam muito confusas. Por que eu vou querer alugar um site? Alugar significa você não vai criar mais site. Você vai sair do papel do cara que mexe no Elementor, que fica mexendo design para um lado, design para o outro, banner aqui, banner ali, carrossel, coisa que vai, coisa que vem, efeito aqui, efeito ali, e por aí vai. Você vai para o mercado da escala. Não dá para escalar algo que você vai fazer um a um, a não ser que você cresça o número da equipe. Você vai ter uma equipe de 10, 20, 30 pessoas. Aí, beleza. Você consegue até escalar, se é uma agência grande. Mas eu acredito que talvez isso não seja o seu objetivo, como não é o meu. Entendeu? muito bem. Então, seguindo aqui, a gente vai agora para a parte que interessa, que é a parte da prospecção. Beleza. Não, gente, esse sistema aqui não é meu, tá? Esse sistema aqui não é meu. Isso aqui eu peguei hoje para trazer na aula para vocês. Eu estava querendo pegar material para trabalhar aqui com vocês. Beleza? Tranquilo? Esse sistema não é meu. o meu site que eu tenho é esse aqui, psicólogos.bh.com.br, ok? Que eu tenho já parcerias fechadas, hospedagem de site, que é o meu site aqui também, ok? Dieta paleolítica.com.br. As pessoas ficam sempre querendo, falam, qual que é o seu site? Qual que é o seu site? Aqui não sei o quê, etc. Gente, eu tenho mais de 15 blogs registrados. Eu tenho mais de 15 blogs, ok? Olha o meu site aí, ó. Para quem quiser ver, as pessoas gostam de ver meu site, tipo assim, para... Acho que é para testar, né? Minha paciência, só pode. O cara está falando de aluguel do site, será que ele aluga? Gente, eu tenho aqui um monte. Depois eu abro meu registro.br para vocês. Eu não vou abrir porque tem site ali que eu não estou afim que vocês vejam. Ponto, falei. Tem site que eu mostro, tem site que eu não estou a fim de mostrar, né? Porque eu sei que tem muita gente curiosa aqui, os caras ficam tietando aqui, né? Beleza? Então, vamos lá. O Viver de Serviços acabou de perguntar, qual que é o formato de aluguel? Viver de Serviços? Esse aqui, ó, é um site que eu uso como padrão de aluguel. Esse site aqui, ó, que você está vendo na tela, ok? O que que eu chego para o cliente? eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz com os meus clientes. Eu vou fazer aqui ao vivo com vocês, beleza? Vou fazer aqui ao vivo, ao vivo e a cores, beleza? Esse aqui é o modelo que eu tenho, olha só, é o modelo. O que que esse site tem e por que que o cliente vai querer alugar comigo? Eu tenho comigo a seguinte máxima, eu sou a sua melhor chance. Cara, isso parece até arrogante, né? Eu sou a sua melhor chance. E eu vou provar para vocês que eu sou a sua melhor chance. Aguenta aí, aguenta aí, tá? Deixa eu pegar aqui, cadê meu celular? Deixa eu ver aqui. É, eu não vou poder mostrar porque tem telefone das pessoas, tá, gente? Porque eu ia abrir ali as mensagens que chegam desse cara aqui, ó, eu iria mostrar para vocês, tem um botão do WhatsApp aqui, só que se eu mostrar aqui, o Google, o YouTube vai derrubar minha live. Ele já vai derrubar minha live porque eu já mostrei meu WhatsApp ali, isso aí eu já sei. Essa live vai ser derrubada, tá? Não adianta querer ver ela depois porque sem querer deixar meu WhatsApp ligado e o YouTube vai derrubar ela. É, e se eu mostrar qualquer informação pessoal aqui do meu WhatsApp, derruba. Já perdi umas cinco lives já. Então, vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui o Google, meu negócio. Vou abrir aqui o Google. Primeira coisa que você tem que ter em mente, qual é o nicho que você vai atender? Qual é o nicho? Uma coisa que você tem que ter em mente, tá? Gente, básico de vendas, básico de básico de básico. Qual é o problema que você resolve? Qual é o problema que você resolve? O problema que eu resolvo, o problema que o Flávio resolve é eu trago teu lead de volta. Não é aqueles papos de aqueles papos de cartomeiro? Eu trago o amor de volta? Eu trago o seu lead de volta. E é uma dor. É o problema que eu resolvo. A empresa que eu vou prospectar a empresa que eu vou prospectar, se ela me der atenção, você pode ter certeza, ela tem problema de lead. Ela tem problema de acesso. Ela tem esse problema, cara, senão ela não vai me dar atenção. Se eu pegar um site que tem muitas visitas, ele não vai me dar atenção. Eu tenho que pegar o cara que não recebe visitas. E isso é o que mais tem na internet. Sintomas. não investe em marketing porque não acredita, porque já perdeu dinheiro, porque é caro, ok? Porque não sabe que isso existe. Porque já investiu e deu ruim. gente, sintomas. Quantas empresas já não contratou uma agência de marketing digital, uma agência de produção de conteúdo, ok? Que não deu certo? Cara, uma agência hoje, uma agência de marketing, de conteúdo, vai cobrar do cliente mês. Quatro mil meses. Beleza? Você fala, Flávio, mas esse é o valor do mercado. Mas esse é o valor do mercado. Tudo bem. Quantos clientes podem pagar quatro mil reais por mês e quantos não podem? Você acha que no balde de quem pode ou no balde de quem não pode tem mais clientes? Ok? Então, vamos parar com esse parâmetro. Não estou aqui para virar concorrente das agências de marketing. Tem empresas que vão contratar uma agência de marketing e tem empresas que não pode, não tem dinheiro, não tem verba. E muitas já contratou essa agência e deu errado, cara. Deu ruim. Não deu certo. Beleza. Então, os sintomas é esse. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou prospectar um consultório odontológico. Vou vir aqui e vou digitar. Consultório odontológico Belo Horizonte. Cara, você vai fazer isso? Cara, muito bom. Olha aqui, clínica. Você pode vir aqui e pegar os menos avaliados. Vamos pegar os menos avaliados. Olha aqui. Vamos pegar aqui os menos avaliados. Ok? Olha esse camarada aqui. Nem site tem. No WhatsApp. Olha só, nem site tem. Então, vamos pegar aqui. Doutora Denise e tal. Nem site tem. Então, não dá para prospectar. Se não tem site, não dá para prospectar. Aí, olha. Sei lá, caspa, sim. Aí, olha. Cara, seja sincero comigo. Se o cara não tem site, como é que ele vai arrumar cliente? Então, para facilitar a busca, o que nós vamos fazer? Nós vamos digitar no Google consultório odontológico em Belo Horizonte e eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair aqui um pouquinho do Google Meu Negócio e vou vir aqui na segunda página do Google e vou pegar aqui, esse site aqui. Olha aí. Esse aqui é meu aluno. Esse cara aqui é bom demais. Olha aí, gente. Olha aí. Olha aqui. Vitálica. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou vir aqui no Ubersuggest e vou jogar o site deles aqui. Vamos ver. Quantas visitas? Caramba! Mas é muita visita, cara. É muita visita. Não dá para prospectar isso. É muita visita. Olha aí. Dezoito. Dezoito visitas. Meu amigo, aqui na minha frente nós temos um site de uma clínica de odontologia que recebe dezoito visitas. Você acha que eles recebem leads pelo site deles? A não ser que seja por tráfego pago. Mas acredito que não. Acredito que não. Vamos ver a palavra-chave que eles estão trabalhando? Cara, nem nem a palavra-chave de marca eles estão posicionados. Melhor clínica de implante dentário. Pô, Pô, são 80. Cara, uma palavra-chave fácil. Beleza? Isso aqui é um peixe grande. Isso aqui é um peixe grande. Então, o que nós vamos fazer? nós vamos basicamente fazer o seguinte. Cadê o site? Tem um botão do WhatsApp aqui. Já estou avisando que o Google vai derrubar essa live. Então, eu não posso fazer nada. Beleza? Quem não assistiu, não assistiu. olha aí. Deixa eu ler o nome aqui da pessoa. Não tem o nome. Né? Aqui, ó. Jardim Atlântico, Belo Horizonte. E você vai mandar uma mensagem para ele. Olá. Boa tarde. Bom, primeira coisa aqui, viu, gente? Primeira coisa. Você, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. É, ó. Aí, ó. Primeira coisa. Se você pegar e mandar uma mensagem direto, Olá, meu nome é Flávio, vi aqui que você tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, cara. Spam. Pã. Spam. Tu é um spam. Olá, boa tarde. Me chamo Flávio. Acabei de acessar o site de vocês. Aí, vou mandar o site. Com quem eu poderia falar a respeito? Pronto. E aqui, galera, já está aqui, ó. Ele vai me responder ou não? Eu já mandei a mensagem. Ou seja, primeira coisa, pedir o contato. Com quem eu posso falar a respeito? Vou falar, é comigo mesmo. E aí, eu vou explicar para ele o motivo do meu contato. eu vou falar, como é que é o seu nome? Fulano. Deixa eu tirar aqui da tela antes que o YouTube desliga a live antes de eu terminar ela, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai me responder, olá, sou eu mesmo. E você vai dizer, olá, fulano, tudo bem? Desculpa te mandar mensagem aqui do privado, é que eu trabalho com marketing odontológico, você tem que explicar para ele já saber o contato, ele trabalha com marketing odontológico. E eu tomei a liberdade de analisar o site de vocês e vi que vocês não estão bem posicionados para a palavra-chave e aí você tem que ter a palavra-chave que é importante para eles. Nesse meu caso aqui, eu iria escolher aqui uma palavra-chave, por exemplo, implante dentário em BH, que provavelmente é uma palavra muito importante para eles. Ia falar, cara, legal, e aqui a gente oferece, eu gostaria de saber se eu poderia conversar com o responsável do site para que nós possamos melhorar o posicionamento de vocês para essa palavra-chave. Ponto. Gente, jogo rápido, WhatsApp, pá e pum. O cara pode te falar que não, como ele pode falar que sim. se você tem um WhatsApp, manda no WhatsApp. Para do medinho da rejeição. Para do medinho da rejeição. Ok? Está me respondendo. Vamos ver aqui. Boa tarde, Flávio. Me respondeu. Boa tarde. Vamos ver aqui o que vai desenrolar. Seria respeito do que mesmo? Com quem eu falo? Aqui, já estou trocando a ideia enquanto estou falando com vocês. Gente, a chance de tomar um não aqui é alto. Dependendo aqui mesmo o atendimento. Então, bom, meu nome é Flávia. Bom, beleza. Então, eu caí no atendimento com uma Flávia. Gente, eu só não estou mostrando a mensagem aqui para vocês porque o YouTube pode derrubar a minha live antes dela terminar. Isso já aconteceu várias vezes por conta de você estar mostrando telefone, foto de pessoa e por aí vai. Isso vai contra as regras do YouTube. Beleza? Oi, Flávia. Prazer. Desculpe abordar você no atendimento. é que eu trabalho com marketing odontológico. E analisando o site de vocês vi um grande potencial que a primeira coisa tem que falar que o site nem visita recebe, né? É analisando o site de vocês vi que vocês não recebem muitas visitas no site. Ok? Vi que vocês não recebem no site. Porém, encontrei, porém, notei uma oportunidade muito interessante para a palavra chave para a palavra para a palavra... Vou até deixar o microfone de lado para me ajudar a digitar, né? Estou digitando aqui no WhatsApp, viu, gente? Depois eu mostro para vocês. Para a palavra, vou colocar aqui, ó. Implante dentário em BH. Acredito que essa palavra pode trazer muitos novos clientes para você. Ok? Estou colocando aqui. O motivo é... há também várias outras e o site de vocês do meu contato seria para apresentar para vocês um... para apresentar para vocês como podemos ajudá-lo a melhorar o posicionamento não só dessa palavra, mas também de outras que são tão importantes como essa. Por isso, posso conversar sobre isso com você? Pronto. Mandei uma mensagem, básica e direta. Gente, eu não alugo o site. Ok? Não é quem sabe fazer ao vivo, gente. Eu já fiz isso tanto na minha vida, tanto, tanto, já fiz isso tanto, que eu não tenho medo. O pessoal pode falar não, não, não temos interesse. Está tudo bem. Está tudo bem. Ok? Então, para vocês que querem ver que eu realmente mandei a mensagem, tá? Vou compartilhar a minha tela para vocês verem que isso não é mentira. Vamos compartilhar a tela aqui. Nem sei onde que tem que está abrindo. Tela cheia. tá aí, ó. Olha aqui. Ela respondeu com quem eu falo. Perguntei o nome, Flávia, e perguntei. Oi, Flávia, desculpe te mandar, te abordar, e mandei a mensagem. Ok? Tá aqui a mensagem. Beleza? Então, para vocês verem, prova viva que eu acabei de pegar o WhatsApp e mandei. Gente, coisa mais simples do mundo, pega o nicho, pega o nicho, se posiciona nele. Eu não vou sair mandando mensagem aleatória, não. Tipo, eu vou agora dominar o mundo todo. Cara, se você fizer isso, a chance de dar ruim é muito grande. É muito grande. Muito, muito, muito grande. Quando você pegar o primeiro, você vai atender muito bem, etc. Beleza, ponto. Você vai se especializar naquele nicho. Você vai se especializar naquele nicho. Você vai ficar bom naquele nicho. E agora, meu amigo, tem clínica odontológica na sua cidade inteira. A partir do momento que a primeira fechar e você fizer um bom trabalho para a primeira, tenho certeza que as outras vão querer igual. Ninguém quer ficar para trás. Ninguém quer perder. E aí, sabe qual é o rolê que vai acontecer aqui? Eu vou apresentar para ela. Ela pode falar que sim, que não. Vamos considerar que ela diga que sim. Vou apresentar para ela um pequeno resumo do que é o serviço e vou mostrar para ela um pequeno gráfico do que aconteceria se ela posicionasse o site dela nas primeiras posições do Google. Só que eu vou querer fazer isso não pelo WhatsApp. Eu vou querer fazer isso talvez numa videoconferência. Porque aí, eu apresento melhor o serviço. Ok? Aí eu apresento melhor. Olha, podemos marcar o meeting para eu apresentar para vocês as possibilidades? E ali no meeting eu vou apresentar e vou fazer a venda. Pronto, acabei de fazer a primeira venda. Ok? Pronto, tá bom. E aí eu vou para o segundo. E aí eu vou para o terceiro. E aí eu vou para o quarto. Ok? Muito rápido e simples. Flávio, aí tem algumas pessoas que me talham a paciência achando que vai mandar mensagem para 10, 10 vão responder e 10 vão querer. Meu amigo, não funciona assim. Você vai mandar mensagem para 10, talvez 1 vai te dar atenção. Talvez 2 vai te dar atenção. E beleza, tá ótimo. Se você fechou com 2, em 1 dia, você prospectou 10. Fechou com 2, cara, você fez isso em 1 dia. Puta que pariu. É foda. Muito bom, cara, muito bom. Você fechou com 2. No segundo dia, se você fechou com 2, você tem agora 4. São 4 clientes que vão te pagar mensalidade. E tem uma pergunta aqui que o Flávio, o nome dele é muito legal, perguntou, eu já tenho que ter um site para apresentar o modelo? Seria interessante. Eu já tenho. Eu tenho site aqui, no caso de dieta, eu tenho outro site que também é um outro segmento. Beleza? Eu tenho dois sites que já estão no modelo que eu preciso. tranquilo? Eu já tenho. Eu não vou chegar numa apresentação para o cliente sem nenhum modelo. Falar, esse é o modelo. Ok? E o que eu entrego para ele? O que eu entrego para o cliente? Eu entrego o blog genérico. Vamos lá. O que eu entrego? Ó, vou pegar aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Primeiro, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Deu trem, gente? Deixa eu parar O que eu entrego? Site em um domínio genérico. Não vou entregar no domínio do cliente. O que é isso? O que eu fiz aqui? Nem sei o que eu fiz aqui. Meu Deus do céu. Ixi, deixa eu fechar a frente, gente. Ó, por todo acompanhamento ou sai, vem com a minha contada responsável e cuidar da retorno caso agem o endereço. Beleza. Passou aqui um tal de Ramon. Tranquilo. Vamos lá, ó. O que eu entrego? O que eu entrego? Um site genérico em um domínio. Por exemplo, nesse caso aqui, né? A clínica é... A clínica aqui... Deixa eu ver aqui o nome dela... Aqui, ó. Vitálica. Olha pra vocês verem, gente. Uai, pessoal. Não tá aparecendo aqui na minha tela, não? Tá? Eu vou falar sobre isso que acabou de acontecer, tá? Aguenta as pontas aí. Aí, ó. Deixa eu ver se vai dar assim. Isso. Odonto... No caso aqui, esse aqui é o domínio da empresa. Eu faria assim, ó. OdontoBH.com.br. Alguma coisa assim. Beleza? Dois. Produção de conteúdo automático. Dois posts por dia. Ou um por dia, tá? Um post por dia. Vou colocar aqui, ó. Um post por dia. Beleza? Três. Otimização para mecanismos de busca. Vou colocar aqui, tá? Dois. Planejamento de SEO anual. Bom, isso aqui é o que eu vou entregar. Então, eu vou entregar para ele um domínio, tudo na minha hospedagem, tá? Muito bem. Então, beleza. Turma, o que que acontece? Eu vou entregar para o cliente um domínio genérico. E aí, as pessoas falam assim, pô, Flávio, por que que não coloca o conteúdo direto no site da empresa? Muito simples. O conteúdo vai ser gerado por inteligência artificial. Se o conteúdo é uma inteligência artificial, talvez a empresa não vai querer assinar pelo aquele conteúdo. Ela não vai querer assinar. Porque imagina só se a inteligência artificial alucina. imagina que ela alucina. E aí, ela escreve uma coisa meio nada a ver ali. Vai ficar ruim para o nome da empresa. Por isso que eu coloco um domínio genérico. Porque fica parecendo que aquilo não tem nada a ver com a empresa. Beleza? O planejamento de SEO anual. Cara, isso aqui, eu faço muito rápido. O planejamento de SEO anual. O que é esse planejamento de SEO anual? Basicamente, as palavras-chave. O cliente vai me falar, olha, eu quero essa, 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 essa e essa. Beleza. Eu vou fazer um planejamento anual e toda produção de conteúdo vai ser em volta daquela palavra-chave. O que mais que eu entrego aqui? Três. Glossário ninja pronto. Entrego o glossário ninja pronto. De acordo com os interesses do cliente. Quatro. Edis ninja configurado. Cinco. Links internos devidamente configurado. Seis e sete. Gente, isso aqui, eu vou gastar uma média de uma hora, uma hora e meia. E acabou. Uma hora, uma hora e meia. E esse cliente vai me pagar algo em torno de R$ 299,90 por mês. Sabe quanto que isso iria custar para ele no mercado aí fora? R$ 4 mil do site mais agência de conteúdo. isso é o valor que ele iria pagar no mercado. Eu estou vendendo por R$ 299,90 por mês. Claro, mas você está prostituindo o mercado. Não, não estou. Eu sou uma pessoa de negócio. Ok? Beleza? Então, basicamente, pessoal, aconteceu um episódio aqui que eu quero comentar para vocês, tá? O cliente me respondeu o seguinte, Flávio, compreendo, hoje temos uma agência de marketing. Gente, olha para você ver o quão isso é pior. Olha para vocês verem. E cuide de todo acompanhamento de nosso site, plataformas digitais, vou encaminhar o contato do responsável. E se ele tiver interesse, desde já agradeço você pelo contato. Tá, bom. Aqui ela me passou o contato de uma pessoa. E eu não vou entrar em contato com ele. Porque se ele, tá? Se ele é a tal agência de marketing, não tem por que eu conversar com essa pessoa. Gente, a empresa tem uma agência de marketing. E o site não recebe nem mil visitas por mês. não é deplorável? Não é deplorável? Cara, desculpa, desculpa, desculpa. Aposto que esse cliente deve estar pagando uns 800 reais por essa agência de marketing. Não, desculpa. A conta para mim não fecha. Como que eu tenho uma agência de marketing que nem meu site consegue performar bem? E aqui nem adianta eu seguir aqui para uma conversa com ele, que ele vai ficar... Cara, você está questionando você está questionando o trabalho do cara que deveria estar fazendo certo. Para que eu vou tretar com ele? Falar, cara, você está fazendo um puta trabalho ruim. Você quer que eu faça um trabalho melhor? na prática, é isso que vai acontecer. Então, se o cliente joga isso para você, fala, olha, não, a gente tem aqui uma agência de marketing aqui, e etc. Cara, beleza, agradece, e etc. Fala cá, obrigado, 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 Flávia, vou falar com ele. Pronto, encerrei. Não vou falar com ele, não vou falar com a carinha do marketing aqui, não adianta. Então, se caso o cliente chegue para vocês e fale, ah, está aí meu camarada de marketing, conversar com ele não vai te resolver em nada. Beleza? Porque você está falando com o cara que está fazendo merda. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso voltar para o Google, pegar o contato do próximo aqui, Odonto Pampulha, Daqui a pouco eu estou saindo clicando num monte de gente. Olha, cara, ó, gente, eu vou mostrar para vocês aqui o site agora, tá? Cuidado. Cuidado com o site. Vou mostrar para vocês aqui e vou te dizer, minha filha já consultou lá. Minha filha já consultou aqui. Dá até vontade de falar assim, cara, minha filha já consultou aí. Olha esse site. Galera, olha só esse site. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. gente, olha isso aqui. Minha filha já consultou lá. Eu conheço, eu conheço essa equipe. E vamos lá. Qual o WhatsApp, cara? É o Wix? Sei lá, cara. Olha só, foi feita com alguém do Facebook. Facebook. Foi feita com alguém do Facebook. Então, vamos pegar aqui, Vou ligar aqui nas minhas arevas. Como vou. Aí, ó. Gente, olha aqui. Minha filha já consultou lá, tem que ter conversa aqui, viu, Dudu? Vamos lá. Eu sei que lá tem secretária. Vamos primeiro ver quantas visitas ele recebe, né, gente? Vai que ele recebe muitas visitas. E eu ainda consigo fazer até um rapó aqui, né? Falar, olha, minha filha já, minha filha atende com vocês, olha aqui a visita. Ô, beleza, hein? Olha isso aqui. Olha aqui. Meu Deus do céu. O que eu falo com vocês, gente? Daqui a pouco. Pampulha aqui, ó. Vamos lá, galera. É, deve estar no telefone da Joyce, mas, bom, eu sei que a Sophie consulta lá, então, tá de boa. Tá de boa. Então, deixa eu, descontinuar a tela aqui. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu já peguei o segundo site que não recebe visita. Eu vou agora fazer um contato. Eu sei que essa empresa não tem ninguém de marketing, isso eu tenho certeza, porque a Sophie, ela consulta nesse consultório odontológico, ok? então, isso aí eu tenho certeza. Então, eu vou agora fazer contato com eles e vou fazer a mesma coisa. Inclusive, vou copiar e colar mensagem, só vou trocar ali porque eu acho que o foco deles é infantil, odontologia infantil. E vou fazer a mesma coisa. Cara, esse cliente em específico, eu poderia vender um site novo, mas uma mensalidade de tão ruim que o site está. daria para vender os dois. Só que o meu foco não é vender site, não quero vender site. Vender site dá trabalho. Se eu for fazer um site do zero, não, dá trabalho. Então, o meu objetivo aqui é o quê? Fiz o contato. Olá, como eu posso ajudar? Com quem eu falo? Olha só, gente. A pessoa já está falando comigo. Eu vou fazer só com esse cliente aqui, tá? Beatriz. Olá, Beatriz. Beatriz, como vai? Beatriz, você não vai acreditar. Olha só o que eu vou fazer aqui, gente. Palavras orgânicas, deixa eu só pegar a palavrinha aqui, tá? Odonto-pediatria. Eu vou usar a palavra odonto-pediatria, tá? Beatriz, você não vai acreditar. mas me chama Flávio, olha só, me chamo Flávio, estou especialista em marketing odontológico e acabei de ver o site de vocês. e você vai, você não vai acreditar. Tem duas coisas. Uma, minha filha consulta com vocês. Outra coisa, percebi e o site de vocês não tem, não recebe muitos acessos para a palavra muitos acessos, o que gera um baixo fluxo de novos clientes na clínica. Como trabalho com isso, eu há muito tempo, eu posso ajudar vocês a aumentar o número de pessoas que chegam até vocês ter. Listei algumas palavras-chave para ti que são importantes para vocês. Uma, só pegar aqui, gente, estou digitando. Calma aí. para vocês. Tchau. 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 Obrigado. Olha aí, vou mostrar a mensagem agora, tá? Vou mostrar a mensagem aqui pra vocês. Olha só a mensagem. Foi uma mensagem que ficou até grande, tá? Mas tudo bem. Ela falou que ela se chama Beatriz e eu coloquei aqui, ó. Olá, Beatriz, você não vai acreditar. Me chamo Flávio, sou especialista em marketing odontológico e acabei de ver o site de vocês. E você não vai acreditar em duas coisas. Minha filha consulta com vocês, kkkk. Outra, pensei bem que o site de vocês não recebe muito sucesso, o que gera um baixo índice de nota clínica. Como trabalho com isso, há muito tempo posso ajudar vocês a aumentar o número de pessoas que chegam até vocês. Listei algumas palavras-chave que são importantes. Donto de pediatria, clínica odontológica. Queria saber com quem eu poderia conversar. Meu objetivo é ajudar você a receber mais visitas. para que vocês possam ajudar outras crianças, como você ajuda a minha pequena Sophie, que é paciente de vocês. E ó, que eu não estou mentindo. A Sophie, de fato, é paciente aqui. E ela está respondendo. Vamos ver o que vai acontecer. Então, gente, muito simples. Jogo rápido. Não demorei nem dois minutos. Ok? É... E tirar meu plano de fundo. Beleza? Então... Então, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei sites que estão mal posicionados na busca orgânica do Google. E toma ali prospecção. Se você pegar um site que está bem posicionado na busca orgânica do Google, não vai vingar. Aquele site já está bem posicionado. Ele não tem motivos para tirar atenção. Nesse caso aqui, nós temos alguns motivos. A pessoa não recebe acesso. E você tem que dar pra ela um motivo que ela tem que continuar conversando com você. Você, cara, você sabe de algo que eles não sabem. Como ter mais clientes? E, novamente, vou mandar mensagem. E eu sempre pergunto com quem eu posso conversar. Vou encaminhar para a doutora. Qualquer coisa, retornamos. Vou colocar aqui. Perfeito. Pede ela para entrar em contato comigo. Ah, estou bem. Obrigado. Pede ela, sim, para entrar em contato comigo. Tenho certeza que posso ajudar muito vocês. Vou ficar na guarda, hein? Gente, pronto. Aqui, certamente, eu estou falando com a secretária. E ela vai encaminhar a mensagem para a dona. Porque lá são duas dentistas. Então, aqui, ela já vai encaminhar a mensagem para a dentista. Ok? Então, eu não tomei um não. Eu tomei um talvez. Então, aqui, eu tenho 50% de chance de começar uma conversa com essa clínica odontológica. Ponto. Agora, o que eu vou fazer? Vou ir para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. E aí, é legal você ter uma meta. Quantas empresas você vai prospectar por dia? 10? 20? Ok? Ou, senão, você coloca uma meta. A meta, minha meta é prospectar 30 empresas e fechar duas reuniões. Cara, é possível. Agora, tudo vai depender do nicho. Se você pegar um nicho ruim, e aqui eu vou dar uma dica para vocês. A dica aqui, ó. Cadê a dica? A dica de ouro. A dica de ouro. Para a gente finalizar a nossa aula. Cadê a dica? Flávio, Flávio, estou com a dica aqui em algum lugar. A dica. Olha aí, ó. Gente, essa é a dica. Não prospecte clientes que está na bolha do marketing digital. O que significa isso? Significa, vamos supor que você é o cara que ajuda outras empresas de criação de sites a ganhar mais dinheiro. Velho, toda empresa de criação de sites, ela está na bolha. Está na bolha. O que é estar na bolha? Estar na bolha é aquela empresa que acredita que ela tem um conhecimento. Só que como ela acredita que ela tem um conhecimento, qualquer coisa que você falar para ela, ela acha que ela sabe daquilo. Quanto mais distante da bolha você for, melhor vai ser seus resultados. Então, por exemplo, clínica odontológica. Cara, clínica odontológica está muito fora da bolha. Os caras, porra, não entendem nada de internet. Você vê o site, olha o site da empresa. Eles entendem muito pouco. Você vai lá no segmento de contabilidade. Quantas contabilidades pequenas tem? Estão fora da bolha. Então, vá buscar clientes fora da bolha do marketing digital. Fora. Aqueles clientes que não sabem nem o que é chat GPT. Pergunta de qualificação. Você conhece o chat GPT? Não? Então, você é meu cliente. Essa é a pergunta de qualificação. Se o cliente falar que não conhece o chat GPT, ele é seu cliente. Ele está fora da bolha. Porque, cara, todo mundo que está na bolha conhece o chat GPT. Então, você tem baixa chance de ter contato. Beleza? Dúvidas, mandem para mim aí agora. Vou responder as dúvidas de vocês. Ok? Quem tiver dúvidas, manda aí, galera. Aí, a gente apenas replica o mesmo site para o próximo? Sim. Você vai replicar o mesmo site, vai trocar o logo, vai trocar as cores e acabou. Lógico, né? Não é só isso. Eu, Flávio, entrega um site genérico, planejamento, glossário. Você vai fazer o glossário. Cara, você vai demorar aqui, ó. 30 minutos. Weds Ninja, 15 minutos. Links internos, 30 minutos. E aqui, mas vou colocar uma hora aqui, tá? Tá, uma hora. Beleza? Ou seja, duas horinhas, está tudo certo. Isso aqui, gente, eu faço em menos tempo, tá? Eu, Flávio, faço isso aqui em menos tempo. Por exemplo, eu, eu aqui, ó. Glossário. Eu gasto uns 10 minutos para fazer. Eds Ninja. Uns 10 minutos. Links internos. Uns 10 minutos. Aqui, uns 30 minutos eu faço. 30 minutos. Eu faço aqui. O tema já vai estar todo pronto. Você só duplica. Duplica, configura os conteúdos e pronto. Duplica, configura os conteúdos e pronto. E aí, você, no caso aqui, ó. Essa parte aqui é a principal. Essa parte aqui, ó. É a principal. Todo o conteúdo sendo produzido de forma automática. Cláudio, mas onde que eu vou buscar esses sites? Cara. Você vai buscar aqui, ó. Multisite. Você vai usar o multisite. Não gosta de usar o multisite? Não tem problema. Usa um site só. Multisite. Ok? Ferramentas indispensáveis para o projeto. Tá, gente? Na verdade, a mais importante delas é o conteúdo. Você tem que ter uma produção de conteúdo contínuo. Aqui dá para fazer de vários jeitos. Dá para usar o robô SEO. Dá para usar a sua ferramenta de produção preferida. Tá? Dá para você até fazer de forma manual. Mas de forma manual demora mais. Ok? De forma manual demora bem mais. Beleza? Agora, o que é viável e possível, isso é. Cadê o jovem lá? Cadê o meu amigo? Sumiu aqui a mensagem. Esqueci o nome dele. Deixa eu pegar aqui. É, sumiu o nome aqui. Tem alguém aqui na live? Lucas. Olha o Lucas aí. Lucas, quantos sites você tem alugado? Coloca para a galera quantos sites você tem alugado. E quanto você está cobrando de cada site, Lucas? Gente, o Lucas fez mentoria comigo recente. É o Lucas que eu estava procurando. Coloca aí para a galera, Lucas. Deixa eu pegar umas dúvidas aqui. E a estrutura do template? É um modelo padrão? Você cria ou o cliente pode personalizar? Acho que é Michelle. Não sei se é Michelle, tá? Posso estar enganado. O cliente não vai personalizar nada. É um template padrão de WordPress. Você vai trocar as cores a logo. O cliente não tem por que personalizar. É um blog. Ele vai ter mais cara de blog do que site. Entendeu? Não tem por que o cliente personalizar. Olha, o Lucas colocou aqui, gente. O Lucas tem cinco sites alugados. Cinco sites alugados. Cinco vezes 480. 2.400. Lucas, tem quanto tempo que você está alugando sites? Tem quanto tempo? Tem quanto tempo? 2.400 reais. O Lucas já entra de FII recorrente no bolso negro. Pessoal, eu sei que isso pode estar muito confuso na cabeça de vocês. Pode parecer que é uma gambiarra. Quem tem contato com isso no primeiro momento, tem esse sentimento. Cara, mas que gambiarra que é essa? Nossa, mas que zona. Mas não é essa a pergunta que você tem que fazer. Não é essa a pergunta. A pergunta que você tem que fazer é... O resultado que você tem hoje vai ser maior do que esse? Porque, às vezes, você está aí te relutando, te debatendo contra você. Pô, mas eu não consigo vender site, que não sei o quê. Eu trabalho com isso, trabalho com e-commerce. Os clientes não vêm. Eu estou me relutando, que não sei o quê. E eu estou te falando de uma forma que parece confusa, porque você ainda não parou para compreender as coisas. Não é que o método é confuso. É porque você não parou para pensar direito. E quando você parar para pensar direito, você vai pensar assim, cara, é barato, tem alto valor agregado e eu consigo escalar. Flávio, estou com um blog de bíblia. Tenho produtos com ads ninja parado. Não tenho o Fast Web Story. Gostaria de dicas para impulsionar o blog. Obrigado pelo... Guilherme, coloca o seu site aí que eu analiso para você. Só sem colocar o domínio. Coloca o domínio que eu analiso para você. Beleza? Coloca aí. Você cria um link no blog para o site do cliente? Você cria um link no blog no site do cliente e aponta para o seu site? Modelo de blog alugado? Não, de maneira nenhuma. Não tem nada a ver com o meu site. Está tudo lá. Não tem nada a ver. Não cria um link nenhum. Ok? Os produtos ninja ficam concentrados em algum lugar no site da escola? Os plugins ficam aqui. Plugins.escola.ninja.wp.com.br Os nossos plugins ficam aí. Quem for adquirir algum plugin hoje na escola ninja WP, é só pedir o desconto da live para a Rayane. Vá lá na Rayane e pede o desconto para ela. Fala aí, Rayane, estou na live e quero meu desconto. Flávio, no caso, a solução que você resolve é dar mais visibilidade para o cliente, captar mais leads para o blog. E a identidade visual e os contatos do cliente para o lead procurar ele. Isso mesmo. Eu gero mais oportunidades para ele. Vai ter o botão do WhatsApp no blog, vai ter o contato, vai ter o formulário de contato, vai ter o ads ninja em todas as postagens. Então, se alguém entrar em contato, vai cair direto para falar com ele. Se o cara clicar no WhatsApp, vai cair para falar com ele. Se o cara entrar no formulário de contato, vai para falar com ele. Ou seja, eu não estou vendendo para ele identidade visual. Ele não vai ter uma identidade visual do tipo, ai, deixa eu abrir aqui o Photoshop ou o Figma, deixa eu montar aqui para você. Não, eu vou fazer uma logo no Canva. Vou pegar uma logo no Canva ali, vou colocar como logo e acabou. O meu objetivo, Michele, é fazer com que aquele blog seja relevante no Google. É isso que eu faço. Eu pego um blog do zero e faço aquele blog fazer assim, ó. Imaginem só, Michele, eu pego um blog do zero e o cliente está me pagando 200 reais por mês. Em seis meses, aquele blog vai estar batendo 5 mil visitas no mês, ok? 5 mil visitas, super possível. Então, não é um número assustador. O site do cliente recebe 200 visitas. Você já chegou a 5 mil. E uma coisa, Michele, aquela 5 mil, estando ou não dentro do domínio dele, foi a busca que foi ativada. Foi no Google, alguém foi para o Google e digitou uma busca no Google. Então, independente se caísse no blog dele ou caísse no meu blog, se o cliente tiver interesse de entrar em contato, vai entrar em contato com ele. Entendeu? Independente se estiver no site dele ou no meu, vai entrar em contato com ele. Gente, eu estou recebendo no blog, psicólogos em BH, ok? Psicólogos em BH, estou recebendo 35 leads por mês. 35 leads por mês. Eu já encaminhei leads. Estou encaminhando leads para vários psicólogos. 35 leads por mês, no WhatsApp. Flávio, cheguei a pouco tempo, onde encontro o Ads Ninja, Glossário, tem interesse em trabalhar? Aqui, você vai aqui, plugins. Vou colocar aqui, plugins.escolaninjawp.com.br. Ok? Você vai aí, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Pô, da hora eu tiro o tanque. Pera aí. Aqui, ó. Aqui eu tenho um botão do WhatsApp, está vendo? Olha aqui, ó. Eu tenho um botão do WhatsApp. Aí, se a pessoa vir aqui e digita no Google, por exemplo. Estou fazendo uma botão do Google. Psicólogos na pampulha. Olha eu aqui, ó. Olha aqui, ó. Sou eu. Olha aí para vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Psicólogos na pampulha. Olha isso aqui. Vou copiar esse link para vocês verem. Olha onde que vai cair. Eu digitei psicólogo na pampulha. Eu digitei psicólogo na pampulha. Aqui, ó. Psicólogo na pampulha. Vi aqui. Olha aqui, ó. Estou em segundo lugar na busca orgânica do Google, na frente do Dr. Alha. E olha para onde que vai. Olha aí, ó. Não dá para dar as ondas. Olha aqui. Olha para onde que vai. Vai para a Joyce. Todos os leads que batem aqui, ó. Vai para a Joyce. Ok? Ou seja, eu posso digitar aqui psicólogo na pampulha, psicólogo no castelo. Várias coisas aqui, ó. Vamos lá. Psicólogo no ouro preto, pampulha. Olha eu aqui. De novo. Olha aí. Sou eu. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Olha isso aqui. Olha o tempo. Olha o que acontece com o tempo. É isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui para você, ó. Nos últimos 12 meses. Olha. Olha isso aí, ó. O site vai crescendo. Ok? O site vai crescendo. Psicólogos em BH, ó. Olha o tanto de visita que eu recebo. Olha o crescimento que eu tive, ó. Tudo com inteligência artificial. E aí, eu vou agora pegar uma coisa para vocês, ó. Os últimos 28 dias. 3 mil. Agora, vamos pegar aqui uma coisa. Olha quantas visitas o glossário traz para o site. Das 3 mil visitas, 2 mil são glossário. 60% das visitas é do plugin glossário. Olha para vocês verem aqui a busca, ó. Glossário. Então, ó. Está tudo aí, ó. Para vocês verem, ó. Na verdade, você está oferecendo uma mão de obra para que eles, para ele pagar 3 caras, fazer um blog. Ele vai precisar de gestor de tráfego, fazer manutenção, mais ferramentas. 200 é pouco. Michelle, 200 reais é o valor que eu coloco para baixo. O Lucas cobra 450 reais. Ok? O valor, Michelle, você pode colocar o valor que você achar que você consegue trabalhar. Tem cliente, tem alunos, Michelle, cobrando 900 reais por mês. Alugando o blog por 900 reais por mês. Ok? Quando eu falo de preços, pessoal, quando eu falo de preço, eu coloco bem para baixo. Bem para baixo. Tranquilo? Então, assim, como a Michelle falou, na verdade, você está praticamente oferecendo uma mão de obra para... Porque se ele pagar 3 caras para fazer o blog, site vai precisar de gestor de tráfego, SEO, copy, manutenção, ferramentas, etc. Então, você chega para um cliente desse que vai precisar de um monte de coisa disso, você fala, cara, vou te vender aqui por... por 700 reais por mês. Se você detalhar tudo que ele vai ter que gastar no mundo normal, ele fala, cara, 700 reais por mês está barato. Está muito barato. Flávio, o que acha de pegar um cliente que já fiz o site de dentista, porém, ele não gera conteúdo. Então, faça a parceria com ele, receba as comissões para os trabalhos fechados. Você pode fazer isso. Se funcionar, cara, você pode fazer. Você pode fazer. esse modelo... Gente, o modelo... Se você... O modelo é livre. Vocês podem trabalhar o modelo que vocês quiserem. É o modelo... Tem um aluno, que é o... Acho que o pastor... O pastor, que é o Pedro Bueno, ele trabalha nesse modelo, que é o modelo de comissionamento. Ele faz a... Ele recebe os leads e encaminha no comercial e se o lead fechar, ele ganha uma comissão da venda. O Pedro Bueno faz isso. Ok? A Michelle falou que até cobrar um salário mínimo para ele ainda compensa. Enquanto o Flávio está falando aqui de R$299,00 por mês e que algumas pessoas ficam falando porra, mas quem vai querer pagar R$299,00 por mês? A Michelle já entendeu a dinâmica e fala cara, o salário mínimo está barato. Então, olha para você ver. Vamos pegar aqui, a Michelle é R$1.450,00 dentro da salária mínimo hoje vezes R$12,00. A Michelle vai ter um contrato anual de R$17.000,00. Olha aí. Se a Michelle pega 10 clientes, R$1.450,00 vezes R$10,00, a Michelle tem R$14.000,00. Mês. Mês. Dá acesso de redator para o cliente o acesso de redator pode. O acesso de redator pode. O que não pode em hipótese alguma é você dar o acesso de administrador. Administrador, FTP, etc. Isso você não dá. Você fala com o cliente, olha, não dá. Coloca no contrato. Não disponibilizamos acesso de administrador, não disponibilizamos acesso de FTP. Nada disso. Ô, gente, a questão não é essa. A questão é só de você ter que todo aquele mês, aquele dinheiro vai cair na sua conta. Todo aquele mês, aquele dinheiro vai cair na sua conta. Vai pingar aquele dinheiro lá na sua conta. Pix todo mês. não tem que se preocupar com a Slider da Galaxia, Jet Engine travando, mete lá um elemento, o Master ADD11, o Big ADD11, licença de plugins, tem nada disso. Tem nada, vai precisar de nada disso. De nada. O pessoal fala na internet, como ganhar 10 mil reais vendendo um site? na verdade, não se deveria falar isso. Você deveria como ganhar 10 mil reais todos os meses alugando o site. A gente para de ser o pseudo web designer para ser empreendedor. Entendeu? Então, assim, cara, é isso. O que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, é isso. Espero, se vocês tiverem mais alguma dúvida, viu, gente? Mais um minutinho aí. O Rones está falando como funciona o esquema de domínio de cliente. Você vai registrar o domínio para o cliente, viu, Rones? Você. O domínio vai ser do Rones, o domínio não vai ser do cliente. Beleza? Você vai contratar o domínio do cliente. Além do Ads Ninja, tem algum que recomenda como banner lateral para contar os cliques? Não. Por enquanto, não. Tranquilo? É isso aí, Flávio. Um grande negócio. Valeu por compartilhar. Excelente ideia. Tanto para nós quanto para o cliente. Obrigado. Flávio, faz uma aula de esquema type. Com certeza. Faça uma aula de esquema type. Os melhores esquema types para vocês. Viu, gente? Essa aula de esquema é muito boa. Nossa, Guilherme, mas você chegou no fim da live, cara. Já até chamei a pessoa da consultoria aqui. Cara, não vai dar para analisar seu site agora. Eu tinha pedido há 10 minutos atrás. A pessoa que já até mandou o link do meeting. Vou ficar devendo por hora, viu? Gente, vou ter que atender uma pessoa que agora é no Google Meeting. Aproveitem, vai lá no site de plugins da Escola Ninja WP. Ó, vou deixar mais uma vez, viu, gente? Quem for adquirir plugin agora, fala com a Rayane. Rayane, estava na live e o Flávio autorizou o plugin. tá? Senão a Rayane vai nem saber. Beleza? Então, você tem que avisar. Estava na live, o Flávio falou que eu posso adquirir aqui o Glossário, o Eds Ninja. Tranquilo? Gente, muito sucesso para vocês e a gente volta ali na próxima terça-feira, se Deus quiser. Na verdade, eu não prometo que a gente volta na terça-feira, não, tá? Porque eu estou de mudança, nem sei se vai ligar a internet terça-feira. Então, talvez eu não vou ter internet, não, bem que eu vou estar aqui no escritório, né? Então, não faz nenhum sentido o que eu estou falando. Mas é isso aí, galera. Até a próxima terça-feira, então. Tchau, tchau. 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 Tchau.